O Heródoto, ele ganhou muito dinheiro com o agronegócio, né? Eu tô achando que a gente tá no mercado errado, hein? Você acha que nós vamos participar do agronegócio? Eu acho que vamos... sei lá, vamos começar a fazer... Vamos plantar abobrinha, o que você acha? Começar plantando abobrinha. É bom, é bom. Começar a plantar alguma coisa aí, ver se o negócio melhora pra nós aí, hein? Negócios E empreendedores Históricos Ouça no Spotify Ou assista no YouTube Apresentação Heródoto Barbeiro E Fernando Vítolo Né Podcast Olá, bem-vindos a mais um episódio do Né Podcast Hoje falando sobre os Matarazzo Também não sei muito sobre esse assunto não, Heródoto Você vai ter que me ajudar aí bastante que... Vamos ver o que eu sei, né, meu? Não é muito da minha época Mas olha, antes disso, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário Compartilhar esse episódio aí com seus amigos, familiares E todas as pessoas que você conhece Que você entende que vão ter interesse sobre esse assunto E olha, lembrando aqui dos dois exemplares dos livros do Heródoto Barbeiro Que nós temos disponíveis aqui O Liderar... Não, falar para liderar E o Media Training, tá? Então se você quiser adquirir algum desses exemplares Manda uma mensagem de WhatsApp para a gente A gente vai ter o maior prazer de te responder E enviar para você um exemplar, inclusive autografado Então manda uma mensagem aqui para você poder adquirir esse exemplar E olha, também tem um curso do Heródoto Barbeiro Que é o Media Training para o Mundo Corporativo Se você é diretor, gerente, é um líder, é uma pessoa que está aí à frente da empresa Um porta-voz da empresa e precisa se comunicar de maneira mais efetiva Com a imprensa, com a mídia em geral Você precisa assistir esse curso E absorver todo o conteúdo para colocar em prática no dia seguinte Então adquira já esse curso Estou deixando aqui na descrição o link Que vai te direcionar para a página do curso, tá bom? E aí Heródoto, tudo bom? Tudo bem, estamos aí Opa, então vamos lá Matarazzo, quem que foi o Matarazzo, Heródoto? Olha, o Francisco Matarazzo Ele era italiano, né? Italiano, italiano Assim como uma grande quantidade de italianos saíram da Itália para vir para o Brasil E vieram principalmente do norte da Itália De uma região chamada de Vêneto Onde fica a Veneza Que é uma coisa extraordinária Vieram para cá E por que vieram do Vêneto? Porque houve uma guerra lá com a Áustria A Áustria se julgava dona do Vêneto E os italianos então estavam no processo de unificação da Itália A Itália como país é mais nova do que o Brasil A Itália foi unificada em 1870, 71 Por um cara chamado Cavur Que foi o grande pensador lá que unificou a Itália A Itália era formada de pequenos países Um monte de pequenos países Um dos países era os estados papais O Papa era o presidente Não, o presidente não era O Papa era o chefe dos estados papais E quando a Itália se unificou O Vêneto passou a fazer parte da Itália E o Papa não reconheceu O Papa não reconheceu a unificação da Itália Então ele declarou-se prisioneiro do governo italiano É mole ou não? É louco Olha, não é brincadeira Botar o Papa como prisioneiro deve dar uma encrenca Dá trabalho, hein? Aí você vai dizer Mas escuta, e aí? Não tem STF que solta Não tem o STF lá Chamo Gilmar Não tinha essa não, meu amigo Aí o homem ficou lá isolado E obviamente o Papa Respeitosamente É líder de mais de um bilhão de católicos do mundo Então ele se arrastou Só pra você ter uma ideia Se arrastou até 1929 Uau Quando então foi assinado um tratado Que tem o nome do bairro lá Tratado de latrão Entre o Papa Pio XI E o ditador da Itália Benito Mussolini Mussolini Olha só que interessante Uma das coisas que eu tava lendo Eu não sei se é verdade ou não Mas o Matarazzo tinha uma certa simpatia aí pelo Mussolini Ah, uma certa simpatia Quer dizer, uma queda de asa Realmente ele tinha sim uma queda de asa pelo fascismo Que loucura É E não era só ele Muita gente no mundo na época O fascismo fez sucesso em muitos países do mundo Não só lá na Não só na Itália E de fato realmente O chefão aí O grande capitão da indústria Que ficou o senador Francisco Matarazzo Ele tinha realmente uma Ele tinha realmente uma queda pelo fascismo Não escondia disso na época Aliás não era só ele Tinha muitos outros que também Achavam que o fascismo era uma forma de governo De desenvolver o país Por aí a fora Mas tem um negócio que pouca gente sabe Sabe qual é? Tem um monumento aqui em São Paulo Eu não vou dizer onde Que é pra não criar atrito Que existe até hoje Que tem lá o símbolo do fascismo até hoje Ô louco Não sabia disso Isso é novidade pra mim É Pois é O símbolo do fascismo É um feixe Daí vem o nome Fácio Feixe Amarrado Isso era uma coisa que vinha lá Da Roma Antiga Usado pelo Mussolini Que ele dizia Olha nós somos que nem varetas Uma por uma você quebra Mas se você juntar tudo num feixe Num fácio Você fica muito forte E foi aí que ele implantou Uma ditadura de extremidade Detalhe O fascismo é de direita Não é de esquerda Como muita gente fala aí É bom ficar claro Porque tem gente que faz confusão proposital E o fascismo era de direita Eu não tô entrando aqui em detalhes Se é bom Não tô exprimindo minha opinião Tô apenas explicando Então Daí vem o nome De fascismo Fácio Italiano Então esse pessoal veio pra cá E entre eles vieram os Matarazos Mas veio um monte de gente Outros também Inclusive Os Val Vassori Minha avó E os Cassonati Minha avó Né Que eram lá do Vêneto Tu tiveram até oportunidade Depois de conhecer o lugar Onde elas vieram Pra ver o Brasil E aqui elas casaram Com um espanhol E um português Olha que confusão Né Mas por quê? Porque o Brasil tava recebendo Uma grande quantidade de imigrantes E a fome Era impressionante Isso era na época do império, né? Não, não Isso daí já foi É, foi na época Foi no final do império Tá Entendeu? Não, foi no final do império Final do século XIX Veio pra cá Mas depois da Primeira Guerra Mundial Também Vieram muitos pra cá Agora Esses que Se estabeleceram Eles vieram No final do XIX Entre eles os Matarazos Mas veja Veja que coisa curiosa Hoje O que que a gente Eu tava vendo agora Um pouquinho no noticiário Fazendo o seguinte O PIB brasileiro Produto Interno Bruto Brasileiro Que a gente imaginava Que essa indústria Não é É o agronegócio Hoje o agronegócio É o último dado Ele é responsável Por 30% do PIB brasileiro Olha só O agronegócio Muito bem Como é que as indústrias Do seu Matarazos Desenvolveram Em cima do agronegócio Ah isso que eu ia perguntar Entendeu Eles não eram Uma indústria De fabricação De produtos mecânicos Ah sim Eles eram Fabricação De produtos Que eram Pra ser vendidos Nos armazéns Nas lojas De secos De molhados Porque não tinha ainda Não tinha ainda Supermercado Não Porque eu ia perguntar Como que ele ganhou dinheiro Porque ele foi um dos homens Mais ricos do mundo Pra época Exatamente Porque ele 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 teve essa visão Empresarial De que com o crescimento Das cidades Do Brasil Que havia um fenômeno Grande De saída do pessoal Do campo Em direção a cidade Esse pessoal Não podia plantar Sua própria couve Não podia plantar O seu próprio Milho E etc Então ele Ele desenvolveu Uma indústria Alimentícia Para As populações Das grandes cidades brasileiras Que estavam desenvolvendo Indústria E era operariado De uma maneira geral Olha só Eu vi Eu tava vendo também Que o Parece que o Juscelino Kubitschek Convidou a família Pra participar Da primeira montadora De carros no país Que no caso Era a Volkswagen Na época E eles parece que Recusaram o convite Não sei se Eu não lembro Eu não sei Eu não sei Nesse episódio Mas veja bem O Sendo uma Expressão atual O core business Dele Era o agronegócio Era o principal Entendeu Era o principal Farinha E cereais Farinha Cereais Açúcar Acho que tinha também Sal Também E eles montavam As indústrias deles Em locais Assim estratégicos Próximos A linha férrea As rodovias Para poder escoar A produção Exatamente Porque o transporte Nessa época Ainda era ferrovia Sim Você não tinha ainda Uma indústria automobilística Para usar muito caminhão Então tinha que estar Aliás Os frigoríficos Na época Era o pé De linha férrea Eu me lembro Que o pessoal No interior Embarcava O gado Não vinha em caminhão Vinha em trem Sim E aqui para a região Do ABC Onde tinha O frigorífico Da Swift Swift E eles matavam Os boi aí E olha A gente vai falar Em um outro episódio Aqui A gente vai falar Sobre o que aconteceu Com as ferrovias Que hoje Praticamente Só tem caminhão No Brasil É verdade Quem que usa Trem Muito pouco Muito pouco Infelizmente Bom Só um detalhe O nome Matarazzo Como você lembrou Foi um nome Que marcou A vida A vida econômica Do Brasil E também A vida cultural Que ele deu Uma força Para a criação Do MASP Do Museu de Arte Moderna De São Paulo Me parece Que no aniversário Do quarto centenário De São Paulo Também teve Uma participação Grande Eles eram Muito ricos Mas depois Da morte Do Il Capo Por favor Il Capo Quer dizer o chefe Não é mafioso É o chefe Quando ele morreu As indústrias Tiveram uma má Administração Péssima E aí começaram Até pelo desentendimento Familiar É complicado Tem uma história Um dia que você Puder pegar Uma assessora Nessa área De explicar Como é que Uma indústria Familiar Pode sobreviver A pior coisa É quando morre O cara que fundou A indústria familiar E aí é uma briga Desgramada Porque na verdade Assim Acaba sendo O próprio fundador Da empresa Que tem a visão Do negócio Quando ele não consegue Transmitir essa visão Para os herdeiros Aí acabou Porque a visão Morre junto Você coloca o cara lá Porque ele é seu parente Não porque ele é competente É Aí meu amigo Acabou Tem uma história aqui Que é interessante É Que Não sei se Se é de fato Mesmo ou não Mas teve uma viagem A Itália O Francesco Encomendou um Afaiate Um terno Para si E aí ele perguntou Mas por que você vai pedir Uma peça só Quando o seu filho Pediu sete Na semana anterior E aí ele respondeu o seguinte Ele tem pai rico Eu não É É porque os imigrantes italianos Como eu disse Chegavam aqui Com uma mão na frente Outra atrás É E ele se estabeleceu Em Sorocaba Pelo que eu sei Não sei Foi Sorocaba Não sei não Província de São Paulo Olha só que interessante E aí anos depois Que foi que ele abriu A empresa de indústria De secos e molhados E você vê ainda Sorocaba ligada A ferrovia Daí o nome de Sorocabana A estrada de ferro Sorocabana Olha só Bom Teve em 1898 Teve a guerra hispano-americana Teve Que dificultou a compra de produtos E aí o que Que o senhor Deixa eu explicar rapidamente Claro O que que foi a guerra hispano-americana Onde foi Em Cuba Porque até 1898 Em 98 O Brasil já era uma república Em 98 Cuba ainda era Uma colônia espanhola A Espanha Teve o maior império do mundo Chegava a dizer Que o rei mais Maior Lá o Felipe II Ele dizia O sol nunca se põe No império espanhol Porque ele tinha colônia Na América Na África Na Ásia E também aí nessa região Do Caribe aí Né Mar das Antilhas Aquele pedaço Bom O que aconteceu foi o seguinte No final do século XIX Os Estados Unidos Já estavam em época de expansão Eles já estavam de olho Fora da Fora do continente Opa Qual vai ser o meu pedaço aí O mundo estava sendo dividido Entre as nações imperialistas E os americanos Queriam botar um pezinho Ali pra fora O pezinho próximo Era Cuba Onde havia plantação De cana-de-açúcar Que concorria com o Brasil Produzido cana-de-açúcar E então Eles arrumaram ali Uma encrenca Com a Espanha E um navio americano Misteriosamente Explodiu no porto de Havana Suspeita-se Que foram os próprios americanos Que explodiram o navio Pra ter pretexto Aí foi fácil Lá A Espanha já estava Completamente acabada E eles acabaram Então tomando E Cuba passou a ser dirigida Pelos Estados Unidos Durante vários anos Durante vários anos Então essa foi a guerra Hispano-americana E nessa época Aí o que aconteceu O Matarazzo Ele conseguiu crédito Do London E Brazilian Bank O que ele fez com esse crédito Ele construiu um moinho Aqui na cidade de São Paulo E foi a partir daí Que o império dele Deu uma decolada E ele chegou a reunir Olha só gente 365 fábricas Por todo o Brasil Então agora Veja duas coisas interessantes Primeiro Moinho Ligado a algo Negócio Segundo Pegou dinheiro onde Em Londres Por quê? Porque durante Até o fim Da primeira Grande Guerra Mundial O centro financeiro Do mundo Era Londres Quando o Brasil Se tornou independente De Portugal O Dom Pedro Primeiro Para obter O reconhecimento De Portugal Teve que pagar Uma dívida Lá Que Portugal devia E aí O Brasil Saiu para pedir Dinheiro emprestado Onde? Em Londres Onde é que o Dom Pedro Segundo pedia Dinheiro emprestado Em Londres A República Velha Inteira A República Velha Vai até 1930 O pessoal Ia lá Em Londres Quando é que Ocorreu essa mudança Do eixo financeiro Mundial Que ele saiu de Londres E se deslocou Para Nova York Foi durante o período Pós Primeira Grande Guerra Mundial Quando a Segunda Guerra Mundial Estourou O centro financeiro Do mundo Já era Nova York Olha só Que loucura E nessa época Que a gente está comentando A renda bruta Do conglomerado Chegou a ser A quarta maior Do país 6% Da população Paulistana Dependia Das fábricas Dos Matarazes Porque Então agora Veja como Isso está associado Ao processo De urbanização Do país São Paulo Está se tornando Uma cidade A maior cidade Do Brasil E o processo Simultâneo Da industrialização Porque numa fábrica Você precisa De mão de obra Intensiva Não é Como na agricultura Que a mão de obra É extensiva Então Os meus familiares Por exemplo Desembarcaram No porto De Santos Pegaram o trenzinho Da estrada São Paulo Railway Paravam na estação Da luz E dali Ele seguia Para o interior Então o que Eles iam fazer Trabalhar no agronegócio Meu pai Trabalhou no agronegócio Como Carpidor de café Meu pai Trabalhava Carpindo café Meu avô No final da vida Conseguiu ter Uma fazendinha De café Lá no interior Lá para Rancharia No interior Lá de São Paulo Olha só E ó Em 1911 Passam A se chamar As indústrias Indústrias reunidas Fábricas Matarazzo IRFM Uma sociedade Anônima Então agora Uma coisa curiosa Eu acho que Você devia ser só Anônimo Não sei Não sei Mas veja o seguinte Indústrias reunidas F Matarazzo Sabe como O pessoal Lia isso Indústrias reunidas Francisco Matarazzo Esse F Não era de fábrica Não O nome correto É fábrica Mas era para lembrar Que Titilo Que era o apelido dele Titilo Entendeu ou não Você batia o nome Você batia lá Você reconhecia E ó Matarazzo morreu Em 10 Tem a fábrica De banha A gente não falou Da fábrica de banha Opa Fábrica de banha Tinha No interior Que era muito forte Por causa da criação De suínos Exatamente Aqui em São Paulo Também A pessoa comprava Aquela lata de banha Da Matarazzo De 20 quilos 20 litros E tem um negócio também Como é que era pai Casas da banha Não é? Tem a Casas da banha A gente vai falar depois Casas da banha também Vamos Acho que foi no Rio de Janeiro Aqui em São Paulo Se não me engano Teve também Era bastante divulgado Nas rádios populares Como não é da minha época Eu não lembro Se tinha ou não tinha Você viu Aqui nós somos Obrigados a ensinar Tudo para esse cara Somos parte da história Não tem jeito Bom Matarazzo faleceu Em 10 de dezembro De 1937 Na condição De homem mais rico Do país O italiano Mais rico do mundo E detentor Da quinta maior Fortuna do planeta Quando era Proprietário De 365 empresas E tinha Um patrimônio Avaliado Na época Em 20 bilhões De dólares americanos 1987 Ano em que O Getúlio Vargas Deu um golpe de estado No Brasil E implantou um estado novo De direita De inspiração Fascista 1937 Mussolini Em 1937 Está no poder Na Itália Ditador 1937 O Führer O Hitler Está no poder Da Alemanha Preparando uma máquina De guerra Para a grande Catumbe Que começa Dois anos depois E se mata Milhões e milhões De pessoas O Heródoto Ele ganhou muito dinheiro Com o agronegócio Eu estou achando Que a gente está No mercado errado Você acha que Nós vamos fazer Um país Para o agronegócio Eu acho que Vamos Sei lá Vamos começar A abobrinha É bom Começar a plantar Alguma coisa E ver se o negócio Melhora para nós Heródoto Obrigado mais uma vez Pessoal Deixa seu comentário O que você lembra Dos Matarazzo Lembrando que Esse episódio é curto Não dá para a gente Falar a história inteira Se não Vai virar um documentário Vamos ficar 3, 4, 5 horas Conversando É, eu acho que é melhor Essa concestualização Porque o resto O pessoal vai lá Na Wikipédia Ou no Google Ou no Google E acha lá É isso aí Legal, gente Obrigado Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau MEP Podcast